E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de Jogando o Kerbal Space Program, Pudindo o Cosmos. Então, vamos continuar nosso lindo save. Ih, eu estou com surpresinha bonitinha agora pra vocês. É isso mesmo. Vamos clicar aqui. E... Como vocês podem ver ali no fundo, a bandeira mudou novamente. O inscrito que tinha feito minha bandeira da última vez, o Yodanogena, ele fez outra bandeira agora que eu falei no vídeo que eu queria com pudim. E tá aí uma bandeira com pudim, melhor. E hoje, galera, eu estou visionário. Eu acho que a gente tem que fazer Uma nave Que chegue na lua É isso mesmo Então eu vou fazer o pudim Opa, caps lock Pudim, pudion Pudim, lander Um E a gente vai preparar uma nave que vai pousar na lua Ou quem sabe só passar perto mesmo Então como ela só vai pousar Pelo menos agora eu quero fazer uma aqui Não vai voltar O que a gente precisa é Eu vou deixar Duas baterias Vamos botar aqui em cima um negócio que mande Pra terra as coisas Aqui ó Vai ter uma antena bonita Não, pera aí, eu vou deixar ela aqui Porque eu tenho medo que Faça o Kerbal não conseguir sair E a gente faz a paradinha que vai Fazer O pouso Aí E bora botar um Mr. Goo também, né Porque vamos fazer uma ciência lá, né galera Ciência é bom Beleza, será que esse tanto de energia vai dar certo? Bem, se não der a gente acelera o motor um pouquinho A gente agora bota umas perninhas pra pousar a nave A gente vê se vai funcionar também Tô tentando fazer É, não vai pousar isso aqui não Vamos tentar pousar sem perninha então, galera Vamos ver se dá certo E... Ah, ou a gente faz um sistema Um negócio mais ou menos assim Não, mas acho que não ia dar muito certo não Tinha que ter aquele motor menor, mas não tem Então como não tem, vamos ter que improvisar mesmo, galera Tem um giroscópio aqui dentro, então vai dar de boa Ou a gente usa isso aqui Não, não, não Sem isso A gente pode também tentar botar umas antenas aqui Caso não funcione É leve, tipo, absurdamente leve isso daqui Então eu vou deixar uma aqui em cima, ó Bem bonito Bem fofo Ah, é! E um termômetro Porque termômetro pesa nada também E dá ciência E a gente vai, daí, colocar uma separação Essa parte que vai pousar, do Pudim Lender 1 E agora a gente já faz a parte que vai fazer as primeiras manobras Então eu vou botar três desse Mais um pouco aqui É isso aí, galera Bastante combustível aqui E vai ter, todos eles vão ser swivel E vai ter uma parada Acho que não é precisar É, não, é bom ter a parada dinâmica aqui Depois a gente vai ter mais Decouplers E essa vai ser a parte que vai tirar a gente Da atmosfera Então ela tem que ser bem potente, galera Então eu vou fazer um jeito diferente, até Caraca, galera Isso vai ser louco Espero que dê certo Porque tô fazendo um negócio muito visionário aqui A gente coloca, daí No meio Calma aí Vou tirar um desse, então No meio vai ter uma swivel Que é um motor que não é Tão pesado Quer dizer, ele não força tanto Mas ele mexe E do lado aqui Que tem mais combustível Vão ser esses motores maiores E pra deixar um negócio mais louco Eu ainda vou colocar alguns solid boosters Pra dar aquela força De começo Pra nave, galera Hum, tá tendo um pouco de Tá pegando uma coisa na outra aqui Isso não é legal não Peraí, vamos deixar isso bem embaixo Isso aqui o máximo embaixo possível também É, ainda tá pegando Mas acho que Sei lá Vamos ver Acho que vai dar certo isso aqui até Peraí que aqui tá pegando também Meu Deus Olha só, galera Vamos ver então Tá estranho isso, hein Tá bem estranho Mas eu acho que vai dar Eu acho um pouco que vai dar Só um pouco Ó Liga os solid boosters Com esses motores aqui Depois solta os solid boosters Daí solta esse aqui Daí liga esses três motores Solta Liga esse aqui Tá ótimo Vamos tentar, galera Agora vem a parte louco A gente tem que fazer uma órbita Bem certinha E daí alinhar com a parada da lua E daí tentar ir pra lua Então ligando os motores Não tão no máximo ainda Deixar na metade aqui Eu não vou deixar o SAS ligado Porque eu tenho medo que ele Faça vibração na nave Porque tá tudo Tudo solto ali, galera Isso daí pode dar merda Alguma coisa já vai acabar Acabou alguma coisa já Ixi O que tá acontecendo com a nave? Não, não Fica pra cima Fica pra cima Eita, nós Merda Tá descontrolado Devia ter botado uma asinha Calma aí, galera Não vamos perder tempo, não Não, peraí Ai, por que eu boto errado? Era pra ir pra voltar Não pra voltar aqui Construção Eu esqueci que a gente precisa Do começo de uma estabilidade Então Aqui, ó Vamos deixar Uma dessas em cada um desse E tinha acabado Já de primeira Um dos combustíveis aí Eu acho que era esses aqui Hum Mas vamos continuar Vamos continuar Vamos tentar mais uma vez A gente tem que ver Os problemas que a gente tiver Com a nave E já ir arrumando eles, galera Porque a gente tem que fazer Uma nave bem eficiente Pra conseguir Chegar onde a gente quer Então, ó Começo com velocidade máxima Vou abaixando Vamos deixar o Solid Booster Levando aí Aí, ó Tá ótimo 100 metros por segundo Vai levando Eu desliguei os motores Tá só o Solid Booster Agora, galera Ó, o Sass Tá começando a fazer tremer Então eu desliguei Então, ó 2 mil metros Não tem problema Calma Alinha essa nave Sem perder controle Vamos com bastante calma 3 mil metros Tá girando esse negócio Não gosto, não gosto que gira Mas girar não faz diferença também Deixa eu tentar arrumar de novo Tá, soltamos a parada Que a gente não vai precisar E a gente Já deixa aqui Ô, Sass Por favor, funcione aí Agora a gente já liga os motores aqui Tem dois motores O quê? Por que que Hã? Peraí, peraí, peraí Por que que acabou antes Alguns motores? What the fuck? Isso não faz sentido Botei o motor errado Galera Acabou antes Um dos Uma dessas aqui Isso não era pra acontecer, galera Tem algo muito estranho acontecendo aí Vamos tirar os motores Olha Era pra tá certinho Como assim? Como a gente não tá precisando realmente de força Vou botar os outros Não precisa tá potente agora Que estranho, galera Não Foi realmente estranho Aquilo ter acontecido Por que que acabou antes O Jun Sendo que eles tem o mesmo tanto de combustível E todas estavam iguais Começaram iguais Ah Peraí Por que que isso aqui Tá errado isso aqui Era pra ligar junto Ah Tá, galera Acho que eu tinha Não tinha percebido aquilo ali E não sei por que que ligou depois Ah, sei lá Vou entender o que aconteceu ali, galera Mas vamos tentar de novo Pegar 100 metros por segundo E abaixar a velocidade Tirar o SAS Voltar com o SAS É, não tá tremendo ainda Não, tá tremendo já Deixa eu abaixar Agora eu desligo os motores que estavam Ah, agora tá tudo bem Tudo certo Aí, agora a gente espera o Solid Booster acabar Vamos lá Acaba logo esse negócio Porque tá ficando instável Quero te soltar Aí Agora sim Não Agora sim não Por que que aqui tá Olha só Tem muito mais combustível aqui, galera E aqui já acabou nesses dois Meu, sério Tive que desligar ela, galera Senão a gente ia ficar totalmente instável Não, mas isso ferrou tudo Por quê? Não tô entendendo Eu vou tentar fazer Nossa Isso não é legal, galera Por que que tá acabando antes ali? Vamos tirar isso aqui Dá uma olhada Hum Olha Não é pra ter nada errado Tentar fazer então Talvez seja porque esteja meio desalinhado Não sei Vou tentar fazer tão alinhado aqui Por mais que Não pareça muito certo E a gente perca bastante força Desse jeito Eu acho que Talvez funcione melhor Até O único problema São as Isso aqui Vou ter que ter Quatro lados Mas tudo bem Boto mais dois aqui Ou aqui Não Ah, vai aqui Vai É só na hora do Solid Booster Que tem preciso É, vamos tentar então Desse jeito Não sei por que Que isso aconteceu, galera Não faz sentido Ter gastado mais De um lado Do que de outro Vamos lá então, né Vamos tentar Mais uma vez Um modo diferente Tá, tá subindo Abaixo a velocidade agora Tira o sasso Porque tá tremendo tudo Beleza Tô abaixo Deixou o Solid Booster Levar Sozinho Porque Solid Booster É GG Ele não Não tem pra que Logo eu solto ele E já começa Continua E eu soltei antes Não bate não Caraca Que sorte Meu Deus Isso foi muita sorte Galera Não era pra Calma Sass Sass Liga aí Sass Não era pra ter Acontecido aqui tudo Não Aí Aí Agora vamos indo Pô Sass Para de tremer a nave Né meu Aí Tá O negócio Tá 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 indo Tá bem Louco Já acabou De combustível Mas a gente Continua subindo Por causa da gravidade Tá massa Tá massa Vamos subir mais um pouco Tá Vamos ver Como é que tá Isso aqui Tá A gente precisa subir Mais ainda Eita Nós Calma Calma Aê Pronto Controlamos Tudo controlado Deixa eu Liga o Sass Aí Precisamos Chegar Mais ou menos A 100 Aqui Nessa Pua Precisa aumentar Ela pra 100 Daí a gente Começa a fazer As manobras Oiê E vamos Vamos então Ficar de olho aqui Até ficar 100 Já vai ser Daqui a pouquinho Ui É certinho Galera Aí Beleza Já gastamos Metade do combustível E tudo isso aqui Já nisso Pô podia tipo Sei lá Ter usado tudo isso daqui Né Mas Não pensei Depois a gente Pode tentar isso aí Aí a gente Aumenta isso aqui E faz uma órbita Certa Não é Não assim 100 60 Um pouquinho mais Um pouquinho mais Não 33 Tá Assim tá bom Então eu só tenho que Preparar a nave Esperar um minutinho Até lá a gente já Deixa ela preparada aqui Bem alinhada Na parada Que a gente precisa Vamos lá Aqui Só deixar a nave Vigilada Porque fica mais legal Beleza Agora a gente espera Assim um minutinho E começa A queimar Tudo Cara Esse vai ser o momento Que vai mais Vai gastar combustível De todos Então espero que dê Certo Nossa É muito delta V Que vai precisar Espero que o combustível Aguente tudo Mas acho que vai Né Não vai acabar Antes disso aqui Mas daí a gente ainda Usa um pouco desse Só que eu não sei Se vai Eita Nóis Isso não é legal não Galera Não esperava que Ia precisar de tanto Nossa A gente tá caçando Muito combustível Nisso aí Aí Tá A órbita A gente ainda tem que Arrumar ela A gente vai cair Pra qual lado É Putz Ferrou 56 Será que dá Não meu A gente tem que Coisa Tá agora Fazer mais um Pior que eu tenho que fazer Mais um ajuste galera Mas vai ser bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Não vai gastar quase nada De combustível Vai ser dois segundos Tá 83 122 Agora a gente não tem Mais chance de cair Daí chegando aqui A gente vai ter que deixar ali 122 também Porque vai ter que deixar Certinho Aí Vai ter que ser Essa manobra Então a gente Já deixa alinhado Daqui 12 minutos A gente vai fazer Essa Essa pequena Queima Só pra alinhar Certinho a órbita Fazer uma órbita Perfeita Cara A gente tem muito pouco Combustível Cara Não tem como Não tem como Chegar na lua assim Galera Nossa Isso aqui tinha que estar Pousando a lua Entendeu Mas vamos tentar Já que a gente está aqui Não tem pra que não tentar Pela ciência A gente vai tentar Fazer uma ciência também Tentar mandar Para o planeta Terra Testar 5 4 3 2 1 Vamos lá Preparar Esse aqui tem que ser Bem certinho Vai Acelera Acelera Tá É 122 Ah Perfeito Porque ó Ainda tem mais uma Para fazer Porque a gente tem que alinhar Esse Ascendem aqui Tentar já Fazer isso agora Tá certo isso Tá fazendo o lugar certo É É isso aí Fazer essa manobra aí Para deixar o negócio alinhado Mais 2 segundos De queima É Eu consegui fazer a órbita Perfeita alinhada Para ir para a lua Porém vai faltar combustível Para ir para a lua Esse que é o problema Galera Então a gente tinha que ter A gente tem que deixar Mais poder ali O certo era Esse motor aqui Que eu tô usando Fosse um mais O outro O que fosse mais Cara Será que eu fiz errado Isso aqui Não Nossa Tá perfeito O certo era Esse motor Que eu tô usando aqui Que não fosse esse Fosse aquele menorzinho Aquele leve E mais eficiente Daí ia dar certo Isso aqui Mas ó Vamos supor que A gente tivesse Bastante combustível Ia ser só Não No momento Não ia dar muito certo Não Não acho que não É aqui A gente ia ter que fazer Isso Essa manobra Na real Não precisa ser Exatamente Essa Podia ser até menos Mas essa aqui É legal Ia ter essa manobra Galera E basicamente O que ia acontecer Mas nossa Não ia bater não Pera aí Aí A gente ia vir pra cá Ia chegar E a lua ia estar ali No que a gente chegasse aqui A gente só freava E cair na lua Porém O tanto de combustível Que eu ia precisar 833 11 segundos Queimando A gente tem tipo 2 segundos Entendeu Acho que eu tô fazendo Um pouso então Galera Mas acho que não vai dar certo De qualquer jeito Também Cadê a Poaps É aqui Ah Acho que Nossa Acho que nem pra pousar Ia dar certo Vamos tentar Na real Ciência Porque a gente não tem Como pousar Fazer uns Crewport Aqui Nada Tentei fazer um IVA Já Ah Transmite essa porra Bem Ué Já Foi Sei lá O que aconteceu Galera Dá um Entra aí Só entra Tá bom Ele fez um negócio Aqui Não tem como Transmitir Então vou descartar Talvez Acho que ele já Transmitiu Como é que tá Meu Electro Charge Acho que transmitiu Um pouco sim Ah O que mais Que a gente pode Tentar fazer A gente tá com O Mr. Gu Vamos observá-lo Ah Até que tem Uma ciência Mas teria que pousar Mas então Fica com ela E Isso aqui Não ia dar nada Então joga fora Pois é né A gente Parece que ele falou Ele falou de um bioma Então bora Ver se eu consigo Fazer Em outro lugar Em Space Near Caribbean Esse aqui não é Mas quando eu tinha Saído da nave Ele tinha falado De biomas ali Então se eu precisar Um everport Ó Caribbean's Water Keep Data Eu entro Vou dar um review Aqui E agora Eu transmito Ah Maneiro Como é que tá Meu interno Aí Dá pra transmitir Mais uma ainda Será que a gente vai Passar por cima De mais algum lugar Legal Aqui ó Mais montanha Sai daí Porque ele tá Ele tá Aí ó Mais oito ciência O que tá acontecendo É que tá mudando O que eu O que tá acontecendo Dependendo de onde a gente tá Mas aqui Esse aqui não Então eu posso Ir transmitindo Mesmo não indo Conseguir pousar Ainda tô conseguindo ciência galera Isso é bom Então eu vou deixar Isso aqui como satélite Aí ó Ah aqui ó Estamos no deserto Agora vai dar pra fazer mais uma ciência ainda E vai report Olha só Até que não foi inútil não galera Estamos conseguindo Uma ciência a mais Aí ó E temos Como eu botei Bastante bateria Tá dando pra transmitir tudo Será que a gente vai passar por mais algum bioma massa? Tem umas paradas loucas aqui Vamos ver se eu consigo Mais ciência Kerbin shorts Porra Deu muita sorte galera Maneiro hein E vamos mandar de novo isso aqui Tô conseguindo bastante ciência até Oito ciências Pra cada vez que tô mandando É agora Acho que já não ia Conseguir Tudo E eu acho que a gente Deu uma volta Tentar só mais uma vez Acho que agora já não ia dar mais Até que deu Até que deu Caraca Que sorte Transmitir Será que vai dar toda essa energia? Deu Certinho Então é isso Space Center Deixa o Bill aí Depois a gente resgata ele Quando a gente tiver potencial pra isso Porque ó 62 ciências galera Caraca Dá pra conseguir mais um Deu? Posso pegar isso aqui E conseguir o motorzinho que eu preciso galera Caraca Não acredito Isso foi muito sorte galera Agora eu vou fazer todas as modificações Pra nave Acho que eu vou ter que refazer o Pudim Lander hein galera Vou ter que refazer ele Porque agora Tem até o combustível novo Vou jogar tudo isso aqui fora Primeiro que isso daqui Agora vai ser Esse motor que eu tava falando galera Esse aqui é o motor Que eu falei que é o decente Que é o que a gente precisa Pra fazer todas essas manobras E daí a gente também consegue colocar Os pezinhos pra pousar a nave Só que ele vai ficar em contato com as coisas Atrapalhou alguma coisa? Não Tá perfeito Tá meio desalinhado mas É assim que a vida é E Bem O que mais que a gente pode fazer? Ah é bom fazer uma escadinha né Porque pô Os caras Ele vai querer Fazer um IVA lá no espaço Ia ser massa Só que eu não tenho escadinha Eu não tenho escadinha Isso é triste Eu queria escadinha galera Pra eu poder sair da nave Mas não vai poder Não tem uma escadinha Não tem como fazer Bem Logo depois disso A gente vai ter Mais um decoupler E daí que vem a parte massa Olha esse Freel Tank galera Esse é legal Esse é bom Vamos fazer daí Assim Daí vai ter Mesmo esquema Não posso botar 3 Acho que eu vou fazer de 3 galera Achei massa Achei que tem potencial Isso aqui Aerodinâmico Pra não explodir tudo E daí a gente Continua com mais Esses Na real tem que fazer do meio Primeiro que fica mais difícil Só pode ter certeza aqui E daí vai ter 2 Desse daqui Vai ser o dobro Porém vai ter Motor forte Não não Vou usar esses aqui ainda Pra poder ter controle da nave A gente não tem Sasa ainda Galera Bem os Não tem como colocar mais Então Eita 3 Tudo certo Tá Tudo certo Aqui também vai ter Só que o dobro Do que tem ali em cima Com o foguetinho E vai ter Ainda o Solid Boosters Mais 3 Vai ser meio que Igual o primeiro design Que a gente fez Então eu espero Que não dê o mesmo problema Que a gente teve E daí a gente coloca Mais aqui Bem Então esse é o Pudin Lander 2 Um design parecido Com o primeiro Mas bem mais eficiente Começa com Tudo isso aqui Vamos Solta daí Solta tudo isso daqui E liga Tudo isso aqui Solta isso aqui E liga isso aqui Ae Pudin Lander 2 Galera Vamos ver até onde Que ele vai Vamos ver se isso Vai dar certo Talvez não dê Daí tem que fazer Umas mudanças Mas Vamos lá Tá subindo Tá subindo Ah eu esqueci de fazer Os controles Ah deixa assim Vai 100 metros por segundo Vamos te desabaixando Tá desliguei os motores Secundários Que a gente vai usar Daqui a pouco Não vou ter que usar eles Porque senão Não tenho controle da nave Ó a gente tá saindo Um pouco do curso Calma Calma Vamos esperar só acabar Os solid boosters Aí por favor Acaba logo Solta Explodiu Ah merda Explodiu meu motor Filho da mãe Motherfucker Agora ferrou Tem que recomeçar Mas deixa eu ver Mais uma coisa Esqueci É bom a gente Colocar As asas Galera As asas vão ajudar Não ficar tão instável No começo Aí já Vou deixar só no solid booster Mesmo Porque você vai precisar Quando eles estiverem Quando eles estiverem Ligados Quando não tiver A gente usa o motorzinho Normal mesmo Porque eles vão estar todos São todos os motores Que mexem E ficam controlando a nave E ó Pudding Lander 2 Preparado pra fazer Nossa segunda tentativa De ir pra lua Que eu acho que vai dar Pelo menos chegar mais perto Mas Isso no próximo episódio Olha que mancada isso Isso vocês vão ver No próximo episódio Isso é mancado Mas é É que dá Eu quero meia hora certinho Porque geralmente O tempo que eu gosto De deixar os vídeos Daí vocês ficam na expectativa Mas eu tô sentindo Que vai dar pra chegar Mais perto agora Galera Da lua E conseguir bastante ciência Então é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo E Falou Tchau Tchau Tchau